Eu sei que eu tenho que mudar, sabe por quê? Porque o crack hoje em dia pra mim, ele não bate mais em mim. O crack sabe mudar raiva, entendeu? Então, pra mim desviar do crack, eu prefiro as tintas. Eu pinto nem sei o que é que eu pinto, irmão. Só sei que eu faço mesmo de bagaceira aí, que eu não sei o que é. Porque se eu soubesse, eu não queria fazer, não. Mas eu fiquei tão viciado que não tem um dia pra mim não fazer um badarosa. Ele virou bandia. E aí eu não consigo me controlar mais. Se deixar eu num lugar que tem bastante tinta, enquanto as tintas não acabam, eu não uso o cego. Aqui é meus caminhos. Em todos os dias, em todos os estandos, entendeu? Todas as horas. Tanto faz de dia como de noite, aqui é meus caminhos, entendeu? Porque tudo que se joga em São Paulo hoje em dia é tudo dinheiro. A maior riqueza de São Paulo é a reciclagem, entendeu? A primeira viagem que eu vim aqui pra São Paulo, a primeira viagem eu vim em 75 dias. Há muito tempo, quando eu era criança, eu sempre sonhava de vir pra São Paulo, entendeu? E meus irmãos, eles tinham medo, né? Porque meu pai batia em nós, assim, meu irmão, se nós fugir, meu pai vai achar nós. Ele disse, não vai achar nós não, irmão. É só nós ir pra São Paulo, por dentro dos mares, que eu duvido ver achar nós. Porque a pedra, cada vez que você fumar uma pedra, mais prejuízo você vai ter. Mais afundando na lama você está. Você vai só se aprofundando. É um dinheiro que não tem volta, irmão. Hoje mesmo eu não fumei nenhum ainda. Mas eu não digo a você, eu não tô livre do craque ainda, né? Eu também não tô muito longe de me livrar dele também, não. Porque tem hora que eu tenho raiva. Eu fumo uma porcaria, não dá brisa nenhuma em mim, dá uma raiva em mim da porra, mano. Eu já tentaram me matar, sei quantas vezes, batendo nas minhas carroças. Mas até hoje, graças a Deus, eu tô aqui, ó. Andando firme e forte. Só que eu tô meio triste, eu tô sem minha carroça, mano. E sem minha carroça eu não sou legal. Eu não sou normal. Às vezes eu passo até mal. Por isso que eu entrei nesse lugar, meu irmão me deu um medo tão grande. Era como se eu estivesse entrando numa catatumba. O Badarosa, ele aprendeu a ser respeitado e considerado pela sociedade aqui nesse lugar. Através desse meu irmão que eu falo pra você. Aqui foi o primeiro Badarosa. Todos e todas. Boa tarde, meu amigo. Fala, delegado. O delegado é você, eu sou seu ajudante. Já vim pra lá, né? Professor, já sei do professor. Colegado aí, cuidado, hein? Quando eu aluguei esse prédio aqui pra montar meu ateliê, eu precisava de uma mão de obra pra tirar entulho, pintura, essas coisas. O índio veio nessa equipe e a gente foi se conhecendo. E com o índio foi uma coisa mais de irmandade mesmo, assim, né? Então, vendo eu pintar, eu falei pra ele, mano, por que em vez de você usar o crack, usa esse crack da tinta, vai te fazer bem, vai te ocupar seu tempo, vai fazer sua cabeça como faz a minha. Pintava, não sabia nem o que tava fazendo, era só jogar nas tintas. Quando ele começou a pintar, eu o associei muito ao Basquiat, né? Que era um cara como ele, né? Assim, morava na rua, usava droga pra caralho. E um dia conheceu o Andy Warhol, que seria eu, conheceu ele e colocou ele no mundo das artes, digamos assim, né? E a ideia minha e dele é que ele volte pra Petrolina, pra ver os filhos dele, o pai e a mãe. E a venda de todas essas obras e tal, todo esse trabalho, é 100% revertido a ele. Eu não quero nenhuma moeda, eu não preciso disso. Não faz um ano que ele pinta. Não faz um ano que ele pinta, mas ele já teve duas mídias de televisão, já teve mídia francesa, já vendou em torno de 10 trabalhos. Tem trabalhos dele em São Francisco, em Los Angeles, em Basel, no Rio de Janeiro. Sem querer, assim. Mas sempre os meus trabalhos, eles sempre falam em paz. Porque nunca tenho paz. Não é toda hora que eu tô em paz, entendeu? Porque às vezes quando eu procuro a paz, a paz some de mim, entendeu? Porque às vezes as pessoas olham esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui era um lugar... terror, era muito terror, meu Deus. Só quem conhece esse lugar é pra falar a verdade. Que a droga hoje em dia no nosso país é mais fácil do que um pão. Toda vida foi. E nunca vai acabar, porque quem domina essa porcaria é a sociedade burguesia e a burguesia que tira onda com quem não tem nada. Eu não gosto de burguesia, eu não vou mentir. Porque eu peço até desculpa em falar isso aí, entendeu? Mas eu nunca... Eu não gosto de falar essas coisas, não. As coisas minhas que eu vi no quadro é assim. Eu mando as mensagens e ele me ajuda, porque eu tenho dificuldade pra escrever. Eu sei ler, mas não sei escrever. As mensagens saem na mente, mas na mão fica dando trabalho pra fazer. O craque é assim, você tem que evitar o primeiro trago do mundo do dia. Se você levantar de manhãzinha e não dá um trago, você passa o dia todinho, não passa dois dias e aí você vai esquecer. Mas para que você esqueça o craque, você tem que ter ferramentas para você esquecer. Hoje eu peguei esse cara de olheirada. Hoje ele é doido pra dar um trago e eu enganei ele até agora. É o único cara que consegue danar ele. Olha, eu fiquei aqui. Olha, mano. Eu botei esse cara hoje pra trabalhar e eles dois pra dar um trago. Eu dizia assim, você não vai pra um lado. E eu esqueci do craque. Tá vendo como ele disse assim? Aí acabou... Você quer ver como é que ele esquece? Todos nós sentimos usados. Todos. Sentimos usados, humilhados e discriminados pela sociedade. Tudo de ruim, a sociedade sabota em quem não tem nada, quem está jogado nas calçadas. Entendeu? Quem paga é quem não tem nada. No Brasil é assim. Só quem tem valor é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é quem paga por todos os defeitos, todos os maus que existem no Brasil e todas as coisas ruins. Só caindo quem não tem nada. As pessoas olham assim, não, isso aí não vale nada, isso é um lixo. Trata todos nós como lixo. Eu não gosto disso. É, é um badarosa e skatista, né? Skate e dois pensamentos, né? Que aí eu estava pensando no meu pivete, entendeu? Moleco, entendeu? E eu estava num dia assim meio triste. E eu estou sentindo muita falta deles, entendeu? Eu me sinto muito só também nesse lugar, entendeu? E quando eu estou sentindo só, aqui é minha casa. Pode vir aqui, irmão. Eu chego nesse pé de árvore, entendeu? Várias e várias noites. Sempre e sempre, quando eu estou triste, aqui é minha casa, entendeu? Quando você vê sujo aqui é porque eu não estou por aqui. Porque quando eu estou aqui eu gosto de estar limpinho aqui. Aí aqui eu deito aqui, eu durmo. Aqui eu trago minha carroça, boto minha lona, faço meu hotel. Aqui é meu hotel. Não sei mentira nenhuma. Esse pé de árvore sabe todos os meus sofrimentos. Quando eu estou triste, quando eu estou alegre. É. Que às vezes eu não conto pra ninguém do que eu sinto, entendeu? Se eu sentir uma dor eu guardo pra mim, entendeu? Eu converso com meu pé de árvore, que esse aqui é meu amigo de verdade. É.